Agora, na liberdade, a mensagem do dia. Mensagem do dia. Na jornada da vida, somos navegantes de um vasto oceano de oportunidades e desafios. A cada passo, nos deparamos com encruzilhadas que moldam o nosso destino. São as escolhas que fazemos, que definem quem somos e para onde rumamos. Às vezes tememos tomar decisões com medo de errar ou de enfrentar as consequências desconhecidas. No entanto, é importante lembrar que a inércia também é uma escolha. Não decidir é decidir manter-se estagnado. Cada decisão traz consigo um universo de possibilidades e por mais que tentemos antever os resultados, a vida é imprevisível. Algumas escolhas podem nos levar a alegrias inesperadas, enquanto outras podem nos conduzir a lições valiosas. Aceitar que nem sempre acertaremos é fundamental para o crescimento pessoal. Afinal, nossos erros não definem nossa essência, mas sim como lidamos com eles e aprendemos com essas experiências. As escolhas também refletem nossos valores e princípios. Ao agir em conformidade com o que acreditamos, encontramos autenticidade e paz interior. Por vezes, precisamos enfrentar dilemas morais, onde nossa integridade é posta à prova. Nesses momentos, é crucial ouvir a voz da consciência e tomar decisões que ressoem com o nosso verdadeiro eu. Ao longo da vida também aprendemos que nem todas as escolhas precisam ser definidas ou definitivas. Às vezes, podemos reajustar nosso curso, buscando novos caminhos e oportunidades para crescer e nos reinventar. Portanto, diante das encruzilhadas da vida, respiremos fundo, conectemos com nossa essência e escolhemos com coragem e sabedoria. Afinal, é ao trilharmos o caminho das escolhas que escrevemos a nossa história, tecendo uma trama única e significativa, cheia de aprendizados e conquistas. Que cada decisão seja guiada pelo coração, nutrida pela razão e repleta de esperança. Pois, ao abraçar as escolhas que nos conduzem à autenticidade e ao crescimento, estamos verdadeiramente vivendo e construindo nossa jornada com propósito e significado. Pense nisso e procure ser feliz, porque eu continuo acreditando muito em você. Libertade. Mensagem do dia. Mensagem do dia.